Só quando acordei, vi que era um sonho Você não estava aqui, foi tudo uma ilusão Todo o sentimento e tudo o que passou Ainda vive em mim, isso não se esquece assim Lembranças de um amor, não vão se apagar São como o tempo, não pode parar, não dá Quando o sol chegar, prometo vou te buscar Quero fazer você feliz, é o nosso destino Como o céu e o mar, a gente vai se encontrar No horizonte desse amor, juntos pra sempre Histórias de amor, são sempre assim Tanto pra falar, você não estava aqui As cartas que escrevi, rasguei e não vou mentir Fotos que guardei, tantos momentos Difíceis de esquecer, nunca pensei em te perder Lembranças de um amor, não vão se apagar São como o tempo, não pode parar, não dá Quando o sol chegar, prometo vou te buscar Quero fazer você feliz, é o nosso destino Como o céu e o mar, a gente vai se encontrar No horizonte desse amor, juntos pra sempre Histórias de amor, quando o sol chegar Quando o sol chegar, prometo vou te buscar Quero fazer você feliz, é o nosso destino Quero, como o céu e o mar, a gente vai se encontrar No horizonte desse amor, juntos pra sempre Histórias de amor São sempre assim